Toda vez que eu apresento um ponto aqui estilatológico, o final não é discussão dos pontos doutrinários. É como podemos nos preparar. Porque eu sei, queridos irmãos, nas igrejas cristãs, hoje igrejas evangélicas, há várias linhas teológicas. E muitas vezes nós sabemos que linhas teológicas, doutrinas, dividem o povo de Deus. Eu sei de igrejas, nem vou mencionar nomes, que se dividiram por causa da visão do arrebatamento pré-tribulação e pós-tribulação. E por causa disso se dividiram. Um grupo defendia o arrebatamento pré e outro o arrebatamento pós. Então eu gosto de mostrar de uma maneira, dois irmãos brigando, o arrebatamento é antes da grande tribulação, não é depois. E os dois ficam brigando, 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 de repente chega o arrebatamento. E daí um monte de irmãos sobem e era foi antes da grande tribulação. Daí aquele irmão que fala que era pré, tá vendo? Eu tava certo, mas ele ficou. O negócio não é defender se é pré ou pós, o negócio é nos preparar. Se é pré, amém, tô pronto. Se é pós, eu tô pronto. Claro, irmãos, cada pregador da palavra, cada ministro de Deus tem que ter suas convicções. Eu tenho as minhas convicções, então eu falo, coloco de uma maneira muito humilde, sem impor, é o meu ponto de vista. Quem quiser aceitar, amém. Quem não quiser aceitar, amém. Mas o objetivo aqui não é impor ou enfatizar um ponto doutrinário, mas é nos preparar. Então, esse é o objetivo do livro, porque se for falar dos pontos dicatológicos, com detalhes, seria dessa grossura. E esses livros, esse livro foi escrito baseado em mensagens que eu dei em vários lugares. Essa questão da vinda do Senhor estar dentro do meu coração. Então, eu quero perguntar para os irmãos, hoje, no meio cristão, vamos ser bem sinceros e observar. Quantos hoje estão preocupados com a volta do Senhor? Ouçam as pregações. Quantos líderes, quantos servos de Deus, das lideranças, estão preocupados em preparar o povo de Deus para a volta do Senhor? A grande maioria está preocupada, está preocupada em curar as pessoas, o que é muito bom. Deus cura. Em dar prosperidade para as pessoas. Mas é algo imediatista, algo para agora. Jesus curou dez leprosos. A caminho de se apresentar ao sacerdote, dez leprosos foram curados. Mas só um voltou para agradecer o Senhor. O mundo de hoje está permeado, e eu lamento dizer que isso também permeou o mundo cristão, está permeado pela superficialidade, pelo imediatismo, tudo para agora, tudo pelo bem-estar agora. O meu proveito, o meu benefício, o que eu posso me beneficiar, o que tem aí para mim? Quem está perguntando aí, o que tem para Deus aí? A oração de Jesus foi, Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Quando estão preocupados com o reino de Deus, o que está no coração de Deus, o que Deus anela, desde que Ele criou o homem, desde que Ele chamou o povo de Israel, quando Ele tirou o povo de Israel do Egito, lá diante do Monte Sinai, Ele abriu o coração dEle, Ele falou, Eu trouxe vocês como uma águia atrás dos seus filhotes. Vocês estão aqui. Vocês são a minha nação santa, meu reino de sacerdotes. Deus quer um reino. Esse reino foi usurpado por Satanás e seus exércitos, suas hostes. E Deus queria recuperar o reino dEle no Antigo Testamento, através da criação do homem, primeiramente, mas o homem caiu, e o reino de Satanás se alastrou cada vez mais. O outro livro que escrevia a genética divina, Deus queria encher a terra com a genética divina, com a espécie de Deus, com a vida divina. Mas Satanás injetou o pecado no homem. E o que nós temos hoje é a multiplicação da iniquidade, do pecado. A espécie satânica está se difundindo, está se propagando. Houve uma mutação, uma transmutação genética no homem. O corpo do homem virou carne. E o pecado é o que reina hoje. Mas através da redenção de Cristo. Nós que recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós nascemos de novo. Uma nova vida entrou em nós. Hoje nós temos um ser bastante complicado. Nós temos a vida humana. Mas também temos a vida divina. Nós temos a vida humana. Nós temos a vida divina. Mas a Bíblia fala também que nós temos a vida satânica que habita nosso corpo, nossos membros. E nós temos quatro leis que habitam em nós. A lei de Deus, na verdade, está fora de nós, dando-nos o padrão. Mas dentro de nós, nós temos a lei da mente que quer fazer. Isso está arrumando o capítulo 7. Quer cumprir a palavra de Deus. Quer cumprir a lei de Deus. E quando ele quer fazer isso, a lei do pecado dos membros se levanta e fala. Você não vai fazer a vontade de Deus coisa nenhuma. E vem e domina a lei da nossa mente. Nós caímos. Daí Paulo fala. Desgraçado, desventurado, homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele sofreu esse conflito. Mas no final, graças a Deus, em Romanos capítulo 8, ele fala. Graças a Deus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Então, mais um item para nós nos prepararmos é viver pelo Espírito. Não viver na carne. Não viver na sua mente. Não viver da sua boa intenção. Querendo, achando que você é capaz de cumprir o plano de Deus. Nós precisamos saber que na minha carne, eu não consigo. Na minha carne, eu não consigo agradar a Deus. Eu preciso me ligar, me unir ao Espírito Santo. Ao Espírito de Deus. Ao Espírito de vida. Que está dentro de mim. Andai no Espírito, Paulo fala em Gálatas 5. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Hoje, o mundo é governado pela mente. Tudo é intelectual. Paulo fala em 1 Coríntios. Os judeus buscam sinais. Os gregos buscam sabedoria. É o que impera hoje, no meio cristão. Judeus buscam sinais. Quer dizer, a maioria quer milagre. Quer ver sinais. Só vão para frente e vão ver sinais. E até aquela linha intelectual. Ideologias, filosofias. Daí Paulo falou o quê? Mas eu prego a Cristo e este crucificado. Eu não vi entre vós. Com palavras. De sabedoria. Com eloquência. Com retórica. Porque eu decidi nada saber entre vós. A não ser Cristo e este crucificado. Hoje, a igreja precisa mais de Cristo. Menos de metodologia humana. Nós precisamos conhecer mais esse Cristo. Em 1 Coríntios, temos um monte de problemas. Problemas de divisão. Problemas de fornicação de incesto. Problemas de juízo entre os irmãos. Problemas de comer comida sacrificada a ídolos. No exercício dos dons. No uso do véu. Questão da autoridade. No casamento. 11 problemas sérios. Mas daí, Paulo apresenta Cristo como a solução de todos os problemas. A maneira que nos prepara hoje é nos apegar a Cristo. Cristo é apresentado lá como a porção que Deus deu para todos nós, para o nosso desfrute. No capítulo 1. No capítulo 1, Paulo também fala que Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. No capítulo 1, fala também que Cristo é a nossa justiça, santificação e glorificação. E redenção, na verdade. Justiça, santificação e redenção. Depois fala que Cristo é o Senhor da glória. Cristo é as profundezas de Deus. Cristo, no capítulo 3, no capítulo 2 e no capítulo 3, Cristo é o único fundamento do edifício de Deus. No capítulo 5, fala que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Cristo é o nosso plasmo. No capítulo 10, fala que Cristo é o nosso alimento espiritual. A nossa bebida espiritual e a pedra espiritual que nos segue. Não sei se você sabe, quando você veio para cá, uma pedra estava seguindo você. Capítulo 11, fala que Cristo é a cabeça. Capítulo 12, fala que Cristo é o corpo. No capítulo 15, aí vem Cristo é as primícias da ressurreição. Cristo é o segundo homem. Cristo é o último Adão. E Cristo é o Espírito vivificante. Total de 20 pontos. Queridos irmãos, a maneira de nos preparar hoje é nos apegar a Cristo. E eu olhar tanto para o homem. O homem tem suas fraquezas. Eu tenho minhas fraquezas, minhas debilidades. Se eu tenho que ficar olhando para o homem, só vai ter divisão, brigas, conflitos. Nós temos que aprender a amar os irmãos e olhar para Jesus. Eu tenho que aprender a amar os irmãos. 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 Eu tenho que aprender a amar os irmãos.